Caio Brasil apresenta A Voz do Coração O auxílio do Evangelho Passará céu e terra, mas minhas palavras não passarão. Jesus, Marcos capítulo 13, versículo 31 O Evangelho, bem compreendido, é bendito repositório de sabedoria, ensinando a ciência de viver. Todos temos passado pelo cadinho das reencarnações, mas bem poucos têm sabido aproveitar o tempo que nos é concedido pelas leis divinas para garantir um progresso condizente com as messes de luz que a divina misericórdia tem irradiado sobre nós. Com o efeito, vivemos na carne envoltos em toda espécie de desequilíbrio, retardando a nossa marcha evolutiva. No entanto, o Evangelho é o roteiro abençoado a apontar o ideal a atingir. Vivemos sofregamente sem refletir para onde seguimos de pés apressados. Somos frequentemente perseguidos por um passado de sombras, enquanto o futuro se nos apresenta enevoado por dúvidas e ansiedades. Contudo, o Evangelho é rico de ensinamentos a indicarem a paciência e a resignação como forças ativas dentro de nós, ajudando-nos a viver com coragem e confiantes em dias melhores. Quantas vezes somos defrontados por decepções e nos levam aos desestímulos e ao desânimo? Todavia, o Evangelho é fonte de consolações eternas, mostrando o coração do Cristo como agasalho imperecível para nossas almas sofridas. Viver de acordo com as leis divinas é o desafio que nos cabe atender para o nosso próprio bem. A sabedoria de viver é resultante do esforço continuado de pôr em prática os ensinos do Cristo. Viver em sofreguidão pelo dia de amanhã é contrário ao alerta do Senhor quando se referiu aos lírios do campo e aos pássaros do céu que se entregam confiantes aos desígnios superiores. E toda vez que desatendemos a orientação do Cristo, passamos a sofrer as consequências do nosso desvio. Os companheiros que tiveram a grandiosa oportunidade de conhecer o Espiritismo melhores condições têm de bem aprofundar os ensinos contidos no Evangelho, aplicando-os em suas vidas, de modo a se libertarem dos sofrimentos causados pela falta de fé e pelo desânimo que lhe é consequente. Viver cada instante buscando transformá-lo em momento de sintonia com o bem, o belo e o verdadeiro, deve ser o ideal constante de todos os que já despertaram para as belezas espirituais. Não ter medo Entregar-se confiante a Deus são passos decisivos para as grandes conquistas da alma. A busca do reino de Deus e sua justiça, antes de quaisquer pretensões humanas, não é apenas ensino religioso. É lição de vida que nos faz atingir a paz e a alegria, mesmo quando temos de enfrentar as provas árduas estabelecidas pelo programa divino. O Evangelho contém todos os recursos de que o Espírito necessita para progredir e o Espiritismo, auxiliando o homem a bem compreendê-lo, é instrumento único de libertação. A ciência de viver é acessível a todo espírito de boa vontade. Trabalhar por adquiri-la, além de dever, é necessidade a ser atendida pelo esforço de cada um. Irmã Tereza Mensagem extraída do livro Bilhetes Fraternais de Autoria de Espíritos Diversos Paz e Bem A CIDADE NO BRASIL